É isso aí pessoal, terça-feira, 30 de setembro de 2014, Santos, Praia da Pompeia, olha só que legal, eu gosto muito de passar aqui por esse monumento e ver aqui, porque é muito legal, a fonte dando o efeito do surfista, lógico né, porque tem tudo a ver aqui com a Praia de Santos e os surfistas. Ali, o posto de salvamento, que é a primeira escola pública de surf do Brasil, ou seja, a gente aqui tem aula de surf, gratuita, pra quem quiser se interessar, inclusive pra todas as idades, funciona aqui dentro desse posto de salvamento. Agora uma coisa legal, além dessa estátua que eu acho sensacional aqui na Praia de Santos, é um importante monumento que temos aqui, uma homenagem aos Mar Gonçalves, que teria sido o pioneiro a trazer o surf, a surfar, vamos dizer assim, nos moldes atualidade, no Brasil. Conta a história que ele tinha apenas 16 anos, em 1938, quando começou a surfar, justamente aqui nas praias de Santos. A história nos conta que isso se deve que em 1937, Osmar Gonçalves estava vendo uma revista americana, aquela famosa Popular Mechanics, e tinha uma matéria mostrando as chamadas na época de tábua havaiana, que a gente chama hoje de prancha de surf. E ele gostou tanto da ideia, que com um amigo, e com algumas instruções, e olhando na revista, porque tinha uma planta de como era a tábua havaiana, na época chamada, e falava como fazer uma prancha de surf. E ele resolveu fazer a prancha de surf com uma tábua, e ainda seguindo métodos náuticos, com o auxílio de pessoas que ajudaram a fazer essa prancha de surf. Então, aqui é uma homenagem na praia de Santos, porque ele surfou, trouxe o esporte, vamos dizer assim, para Santos, e de certa forma para o Brasil, e surfou muito aqui em Santos e Guarujá. Então, a homenagem aqui, essa prancha de surf, o surfista Osmar Gonçalves, já falecido, que em 1938, teria construído uma prancha de surf, provavelmente deve ter feito esse monumento baseado nas medidas da época, e surfou pela primeira vez aqui em Santos, e vamos dizer assim, no Brasil também. Então, é uma história, né, que é importante, para esse esporte, que tem a ver, tudo a ver com Santos, com as praias, com as ondas, e a gente está aqui a beira-mar, e aqui, a escola de surf pública, mantida pela Prefeitura Municipal de Santos. Legal, né, são aspectos da cidade de Santos, que eu gosto sempre de mostrar, afinal de contas, eu moro em Santos, vivo em Santos, e muita gente, às vezes, não conhece, né, a história da própria cidade, ou às vezes não para para ver esse monumento, para fotografar. Agora mesmo, estava aqui gravando, preparando para gravar, fiz uma pesquisinha, lógico, antes, no Google, a respeito dessa estátua, eu sabia que era sobre o pioneiro, mas não sabia o nome, o Osmar Gonçalves, e tinha algumas pessoas já fotografando. Então, é uma coisa assim, que as pessoas realmente chamam muita atenção, e é muito legal essa estátua aqui, com a fonte jogando a onda, como se estivesse surfando de verdade, muito legal, né? É isso aí, pessoal, um grande abraço, e até a próxima. Obrigado.